Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar ensinando a preencher a planilha de cadastro de animais da NCP. A gente tem ela aqui, vamos abrir. E eu vou explicar como preencher cada uma dessas colunas e depois também como você vai salvar esse arquivo para estar incorporando na base de dados da NCP. Bom, a primeira coluna é a coluna NFA, que é o número da fazenda atual. É um campo obrigatório e é o número da fazenda onde o animal se encontra atualmente. É um número dado pela NCP de 4 dígitos, somente números. Então aqui no caso, 9999. Aí raça, campo obrigatório e nada mais é do que a raça do animal, um dígito somente. Então se for nelório vai ser 1, se for guzerá 2, sindi 3, brama 4, tabapuã 8 e angus 9. No meu caso é um nelório, então eu coloco 1. Variedade, também é um campo obrigatório e é a variedade do animal. Vai ser uma letra somente. P para padrão ou M para murcho. No meu caso é um padrão, P. Categoria, código da categoria de registro. Também um campo obrigatório de duas letras. Então é um animal puro por avaliação. PA, puro controlado. PC, puro de origem. PO é o cara limpa, que é o gado comercial, CL. Ou lote de touros, TM. No meu caso aqui é um PO. Sexo, também é obrigatório. E é o sexo do animal, um dígito só. Onde vai ser 1 para macho e 2 para fêmea. Aí aqui, ano de nascimento. É o ano de nascimento do animal, 4 números somente. Só o ano. Não é um campo obrigatório, mas ele fica obrigatório se o animal que você vai colocar aqui for um gado comercial, um cara limpa, tá? Então no nosso caso, como é um PO, não é obrigatório. Série, sistema único de identificação. É um campo obrigatório se for um gado PO, tá? São as letras que identificam o criador. No caso do Brasil, é dado pela BCZ para os animais registrados. É composta por, no mínimo, 3 e no máximo 4 letras. São 3 ou 4. Qualquer coisa diferente disso não é série. Então vamos colocar aqui XYZ. Essa vai ser minha série. RGN, registro de nascimento do animal. Também um campo obrigatório. Composto por letras e números ou só números, tá? No caso do gado comercial, ou seja, o cara limpa, o animal não terá série RGD. Somente RGN. Então, por exemplo, eu estou com um PO aqui, então ele tem que ter série RGN. Agora, não. O meu animal é um cara limpa. É um gado comercial. Então aqui vai ser CL. Não vai ter série, mas ele vai ter o RGN, que é o registro de nascimento dele, tá? Aí fica preenchido dessa forma. Vamos voltar aqui para o PO. Pronto, vamos continuar. RGD, registro definitivo do animal. É composto por letras e números ou só números. NFO, número da fazenda de origem. É um campo obrigatório para o gado comercial, tá? Para o cara limpa. São 4 números. Aí você para... Esse animal que eu estou cadastrando, ele nasceu aonde? Se nasceu na minha fazenda associada, o NFO é o mesmo que o NFA. Agora, se é um animal de compra, ou eu sei que é de uma fazenda associada a NCP, mas eu não sei o número, aí eu coloco a zero ou vazio. Qualquer um dos dois, tá? Aqui no caso, é da minha fazenda. E o IRREG, instituição de origem de registro. Também é um campo obrigatório. Duas letras somente, tá? O registro que eu coloquei aqui, essa numeração. Qual o país de origem a esse número? Exemplo, quem deu foi a BCZ aqui no Brasil, então é BR. Quem deu foi a Associação da Bolívia, então é BO. Por isso é a IRREG, instituição de origem de registro do animal, tá? Não de nascimento. Então, Austrália, AU, Bolívia, BO, Brasil, BR. BR, Colômbia, CO, Índia, IN, Paraguai, PY, África do Sul, AS, Estados Unidos, US, Venezuela, V, no meu caso aqui foi a BCZ, então BR. Data de nascimento. É a data de nascimento do animal. É um campo obrigatório e são 10 dígitos. Vai ser dia, barra mês, barra ano, tá? Dois números para o dia, aí barra dois para o mês, barra quatro para o ano, tá? Então, por exemplo, o animal nasceu aqui no dia 5, 5 de 8 de 2020, tá? Aí, aqui para não dar um erro na hora de importar para o banco de dados da NCP, é importante, depois que preencheu, você selecionar o campo, dar um copiar, aí você abre um documento de texto, um bloco de notas, colar, aí vai colar as datas de nascimento, aí você seleciona elas, dá um CTRL C, ou então copiar. Aí, volta lá na planilha, e substitui, você dá um colar aqui, ou um CTRL V, tá? Tem que fazer isso, porque senão vai acabar dando erro depois, tá bom? Bom, aí a próxima coluna, é a coluna PN, é o peso ao nascer do animal, tá? São dois dígitos, então aqui no caso, sei lá, 36. SN, situação ao nascer, é um dígito somente, tá? Onde vai ser um para o único, dois para gêmeos, três para o único defeituoso, quatro para gêmeos defeituosos. Bom, foi um animal único, então, um. Aí, aqui a gente entra já na parte de identificação do pai do animal, tá? Então, aqui, pai ser, que seria a série do pai, não é pai série. É um campo obrigatório, se for um gado PO, tá? Então, esse animal que eu vou colocar aqui, esse pai, ele é PO, tem que ter série, tá bom? Então, sei lá, vamos supor que é um pai PO, ABC. Aí, aqui nesse campo pai, vai ser o RGD ou o RGN do pai, tá? Então, é um campo obrigatório, ele é composto por letras e números, ou só números. No caso do gado comercial, ou seja, do cara limpa, o animal não terá série RGD, somente o RGN. Então, se for um cara limpa, um gado comercial, aqui vai ser em branco, porque ele não tem série. E aqui vai ser, aqui você coloca a identificação dele, sei lá, 5555, por exemplo, tá? Mas, como a gente está falando de um PO, tem série e tem o RGN aqui. Bom, pai TR é o tipo de registro do pai, é um campo obrigatório de uma letra. O registro do pai que eu coloquei aqui, esse registro aqui, ele é RGN, então a gente marca esse campo aqui com N. Ou é um RGD? Se for RGD, a gente marca com D, tá? Então, é N para RGN e D para RGD. Se for gado comercial, cara limpa, aqui sempre vai ser N de navio, tá? Como aqui, no caso, não é um gado comercial pai, ele é PO, então aqui é D de definitivo, tá? De RGD, tá? Raça do pai, mesma coisa para o produto. Um dígito somente, um panelore, dois para guzerá, três sindi, quatro brama, oito tabapuã e nove angos. Variedade, uma letra somente, também é obrigatório. P para padrão, M para mocho. Aí aqui, categoria do pai, é um campo obrigatório, e aí duas letrinhas, lembra? Puro, pura avaliação, PA. Puro controlado, PC. Puro de origem, PO. Cara limpa, agado comercial, CL. Lote de touros, TM. No caso aqui é um PO. Pai, NFO. Número da fazenda de origem do pai. São quatro números. É, da fazenda associada à NCP, onde o animal nasceu. Somente obrigatório se for um animal cara limpa, tá? No caso aqui, como não é um cara limpo, um gado comercial, não tem problema. Próximo. Esse PAI, OR. É, país de origem do registro do pai. Seria o PAI, ORREG. Também um campo obrigatório, segue a mesma ideia do ORREG do produto. No caso aqui, a gente coloca como BR. Agora, a parte de identificação da mãe, segue a mesma ideia da identificação do pai. Série da mãe, mínimo três e no máximo quatro letras. Se for gado, PO é obrigatório. Então, que lá era ABC, isso aqui é DF. Aqui, RGN ou RGD da mãe. Campo obrigatório. Somente por letras e números ou só números. No caso do gado comercial, ou seja, o cara limpa. O animal não tem série e RGD, somente o RGN. Aí, é aqui que a gente coloca o RGN, tá? Aí, tipo de registro da mãe. É um RGN, então a gente coloca N. Não. É um animal registrado. Um RGD, então a gente coloca um D, tá? Aqui, raça da mãe. Mesma coisa, um dígito. Um pra Nelore, dois pra Guzerá, três pra Cindy, quatro pra Brahma, oito pra Tabapuã e nove pra Angus. Variedade da mãe. Uma letra só. P padrão, M mocho. Categoria da mãe. Então, a categoria de registro da mãe. Também o campo obrigatório. Duas letras. Mesma ideia da do pai e do produto. Puro por avaliação. PA. Puro controlado. PC. Puro de origem. PO. Gado comercial, né? Que é o cara limpa. CL. Lote de touros. TM. Tá? Então, aqui, PO. É, mesma coisa. Número de fazenda de origem da mãe. Que é esse Mãe NFO aqui. São quatro números. Fazenda associada à NCP, onde o animal nasceu. Se for uma mãe cara limpa, aí é obrigatório o preenchimento, tá? Então, Mãe NFO, cara limpa, obrigatório. É, Mãe IRREG, país de origem do registro da mãe. Campo obrigatório. Mesma ideia do produto e do pai. Então, no caso aqui, BR. Aqui, esse TA é o tipo de acasalamento. Vai ser um dígito somente. Se for monta controlada, é 1. Monta pasto, 2. Inseminação artificial, 3. Transferência de embriões, 4. Touro múltiplo, 5. E ATF, 6. E clonagem, 7. Então, vamos supor que aqui foi inseminação artificial. Então, 3. Aqui, a casala, que seria a data do acasalamento. Segue a mesma ideia da data de nascimento. São 10 dígitos. Dia, mês e ano. Dois números por dia, barra, dois para o mês, barra, quatro para o ano. Então, acasalamento, sei lá, 10 do 10 de 2016. E aqui, mesma coisa da data de nascimento, sabe? Tem que selecionar a data, dar um CTRL-C, né? O copiar. Abrir o bloco de notas. Colar, né? Ou CTRL-V. Aqui. Colar. Aí vai selecionar. CTRL-C. Copiar. Volta lá na planilha. E substitui. Dá um colar aqui. Para não estar ocasionando erro na hora de importar para o banco de dados. Aí, a próxima coluna. OP. Ocorrência ao parto. Vai ser um dígito somente. Onde é um para normal. Dois para parto distócito. Três para cesárea. Quatro, aborto. E cinco, notimorto. No caso aqui, a ocorrência ao parto foi normal. A gente coloca um. E aqui o nome do animal. Aí, esse campo aqui é no máximo 24 caracteres alfanuméricos. Ou seja, você pode pôr letra e número. Tem que ser letra maiúscula. Sem acento. E ou caracteres especiais. Ah, o que é caractere especial? Ser cedilha, aspas simples, aspas duplas. Não pode, tá? Não é um campo obrigatório. Mas qual que é a vantagem de colocar o nome? Depois, no módulo manutenção, você pode buscar o animal pelo nome. E também, se não preencher o nome, depois o animal fica sem nome na ficha de avaliação genética, tá? Então, o ideal seria colocar o nome. Então, por exemplo, o nome desse aqui é teste. Pronto. Tá? Aí não pode ter cedilha, não pode ter aspas, aspas duplas, nada. Tá? É só o nome, maiúsculos e boa. E é isso, pessoal. Lembrando, preencher os campos corretamente, pois senão vai gerar pendência. Não colocar espaço antes ou depois de uma informação, porque se colocar vai gerar pendência. Quando não souber a informação, é melhor deixar vazio. Não coloca ponto, não coloca traço, porque se fizer também vai gerar pendência, tá? Então, beleza. Preenchei uma planilha. E agora, como é que eu salvo isso daqui para poder importar para a base de dados da NCP? Você vai vir aqui em arquivo, salvar como, e aí você vai selecionar onde você quer salvar esse arquivo, tá? No meu caso aqui, eu vou salvar na área de trabalho. Aí o nome. Você pode pôr o nome que você quiser. Teste a NCP. Aí aqui no tipo do arquivo, essa é a parte mais importante. Vocês têm que selecionar aqui, ó, dados XML, tá? Tem que salvar desse jeito o arquivo, porque senão não vai importar no banco de dados. Então, dados XML, salvar, continuar. Pronto. Aí pode fechar. Vamos salvar. Cadê? Aqui. Pronto. Aí esse arquivinho aqui tem um outro vídeo ensinando a importar o arquivo para a base de dados da NCP. E aí não tem erro, tá bom? Bom, gente. Por hoje é só. Qualquer dúvida, toda a equipe da NCP está à disposição. É só entrar em contato com a gente, tá? Até mais. Tchau, tchau.